Agora, aproveitando esse gancho que a gente está falando, de comer muito, vamos entrar um pouquinho em obesidade. Quem me fala de um indivíduo muito grande que você tratou? Eu tenho alguns aí, tipo Estados Unidos, Canadá, que a gente tem em média 140, 150 quilos. Com quanto de altura? 1,80 ou 1,90. E aí, como que é o trabalho? Cara, é uma conversa primeiro para ver qual é que é o do cara, onde ele está ali, o que é o que ele come, principalmente. Mas é aquela velha história, se você trocar o que ele come por comida de verdade, ele não vai aguentar comer. Exatamente. De tanta quantidade. Não, porque a densidade calórica do que ele come, tipo 4 fatias de pizza, 5 fatias de pizza, 6, 7, 8, ele vai fácil. Agora, você pega um pratão de batata, arroz, alcalde. Se eu pegar um prato de batata inglesa, por exemplo, e um peito de frango, cara, dá 4 quilos de comida. Aí, ele arrega, por quê? Porque ele acha que aquilo é muito volumoso para ele e não consegue comer. Mas, ao mesmo tempo, em determinados horários do dia, o cara está matando 3, 4 mil calorias ali na televisão. Uma refeição comendo hot dog. É, só o retinho, cara, arroz, ninguém dá. E uma coisa que o Donato falou, na frente da televisão. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho lá, em 2000, com obesidade infantil, um dos trabalhos que está na minha publicação, ele é sobre o padrão de onda cerebral quando você assiste TV e quando você come. Então, o que esse trabalho fez? Uma coisa muito interessante. Ele fazia um eletroencefalograma da criança assistindo TV. Aí, ele fazia um eletroencefalograma da mesma criança, comendo. Detectava padrões diferentes de atividade. E aí, ele fazia um eletroencefalograma da criança, comendo, assistindo TV. E aí, ele comparava os três. O que que acontecia? O padrão do eletroencefalo, quando a criança come assistindo TV, não é de quem está comendo. É de quem está assistindo TV. Por isso que ela continuava comendo. Então, quando você pega um adulto, por exemplo, que acostuma comer assistindo TV, o cérebro não está comendo. Ele acostuma comer demasiadamente sem perceber. Vai comer depois. E além disso, o que ele come é aquela comida de entretenimento que é camão. Que é automático. Acabou o saco de Doritos, ele acabou. Vou pegar outro. E uma coca? E uma outra coisa? Não, um sacão de, sei lá, 120 gramas de carbo. Tipo, ele mata em 10 minutos e aí você fala 120 gramas de carbo e transforma em batata. Eu via das primeiras vezes muito isso nos Estados Unidos, mas agora eu estou vendo com mais frequência. Pessoas obesas de verdade. No consultório eu estou pegando muito paciente de homem, 120, 130, 140 e mulheres 80, 90 e 100. Principalmente depois da pandemia. É. E aí é um trabalho reverso.